O número é composto por 5 milésimos e 3 décimos. A representação decimal desse número é quanto? Senhores, você pode fazer assim, ó, vê se você pode fazer assim. 5 milésimos, não é isso aqui? Milésimos, ó, décimo, centésimo e milésimo. Milésimo, não é isso aí? 5 milésimos? É ou não é? E o que são 3 décimos? 3 décimos, não é isso aqui? Que você chama de 0,3? É ou não é? 3 casas à direita da vírgula, 3 zeros. Te lembra mil. 1 casa à direita da vírgula, 1 zero. Te lembra 10. Então aqui é décimo e aqui é milésimo. Se eu somar tudo, pronto, vai ter isso aqui, ó. Vai ter 305 milésimos. Senhores, qual é a opção correta? Letra D. Mas, você poderia ter feito pelo caminho 3 de cabeça? Se ou não? Peça comigo. Inteiro. Ela não é? Aqui é a unidade. Inteiro. Décimo, centésimo, milésimo. Quantos milésimos tem? 5. Então eu venho aqui na casa dos milésimos e coloco 5. Quantos décimos eu tenho? 3. Então eu venho aqui nos décimos e coloco 3. Pronto. Deu a mesma coisa ou não deu? Escolha o seu jeito. Ambos. É a maior moleza, não é? É fácil ou não é? Então vamos para a próxima. Tchau, tchau.